E aí E aí E aí E aí Opa! Salve, salve, galerinha do Antares! Tudo bem? Especial aí aos meus alunos do nono ano da Sete Seis Bocas e a todos os outros alunos aí também que estão atentos à nossa transmissão aí ao vivo. Gente, muito bom dia a todos vocês, né? Gratidão por mais um dia, por estarmos vivos, por acordarmos, né? Podermos contemplar aí o dia lindo que nós estamos hoje, né? E a gente tem que sempre estar agradecendo. Como eu havia falado para vocês na nossa aula da semana passada, a gente vai ainda falar sobre as Relative Clauses, tá? Que é um assunto bem tranquilo, né? Que vocês, já fazendo elogio aí para vocês na aula passada, que vocês mandaram ver, né? Responderam, interagiram comigo. E eu quero que essa interação continue aí. Tudo bem? Então, vamos lá, sinalizando as páginas para vocês. Teacher, quais as páginas que nós vamos trabalhar hoje? Vamos lá. Páginas 52, 53 e 97, tá, gente? E aí, depois que nós fizermos essas páginas, que nós trabalharmos o conteúdo, a gente vai passar o quê? Para o Homework Correction, para a correção da nossa atividade de casa, que foi da aula passada. Tudo bem? Já dizendo aí para vocês dúvidas, passem para os nossos moderadores shows que estão aqui com a gente, tá? Que estão aí nos ajudando, tá? Agradecer também a participação deles, porque sem eles a nossa aula não ocorreria tão bem como tem acontecido aí durante todo esse tempo, tá bom? Espero que estejam todos bens e todos bem. Então, vamos acompanhar aí com foco a nossa aula. Gente, vamos começar com as... Como toda a nossa unidade, a gente começa com o pre-reading, porque a gente tem textos para trabalhar e a gente tem algumas curiosidades sobre textos que trazem uma temática nova para a gente. Como a gente trabalha com o login, com o nosso livro aí que a gente já conhece, então, traz sempre uma temática diferente para a gente abordar. Então, a primeira coisa é o que nós temos que fazer. É sobre o que, professora? Ok? Ok. A primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é sobre o que? É sobre o que? É sobre o livro de livros, ok? A primeira pergunta é para vocês. Você gosta de ler de livros? Diga-me se você gosta de ler de livros. Which ones do you read? Which ones do you read? If you read magazines, do you prefer print or online magazines? Why? I want you to answer for me these questions. Eu quero que vocês me respondam aí no chat se vocês gostam de ler revistas, que tipo de revista vocês gostam de ler, e se vocês preferem as revistas online, que hoje em dia is very usual for us, é muito comum para a gente. e por que vocês gostam de ler ou revistas online ou outro tipo de revista que não seja online? Tell me for me. Coloquem aí no chat. Vamos interagir. Já começo a aula interagindo com vocês aí. Vamos lá. Os moderadores vão me dizer as respostas de vocês. The first question is, do you like reading magazines? Oh, teacher, yes. Oh, teacher, I don't like to read magazines. Why? Tell me. If you like to read magazines, which ones do you read? Tell me the name of the magazine. Vamos lá. Oh, you don't like. Ok, that's ok. And what about the others? E os outros? Vamos lá. Interação. If you like to read, tell me the name of the magazine that you like to read. Ok? Oh, I agree with you, João Pedro. But sometimes, depending on the kind of magazine, I think it's interesting. Yes? Because we learn something new. But I agree with you. Some magazines are so boring. Yes. Good. That's good. So, you like to read novels and poetry, and magazines about novel and poetry. That's interesting. Good. Ok, YouTube. That's ok. Because, for example, we have people that they like to read books, but they don't like to read magazines. It's normal. Ok? It's up to you. Temos mais respostas aí? Tio Ponce, não? Ok. Perfect. Gostei da participação. Vamos lá. So, I want to show you some pictures here for you. Pay attention. Here we have some magazines. Ok? Books are better. Books are better. Good. Yes. And it's up to you. People like to read books, but most of people like to read magazines. I think it's divided. The opinion is divided. Yes? Guys, we have some pictures there. Have you ever read some of that picture? Some of that magazines? Vocês já leram alguma daquelas revistas ali? Oh, teacher, I don't know any of these pictures. Eu não conheço nenhuma dessas figuras ou revistas. Já leram alguma dessas revistas aí? Oh, we have Vogue, The Monthly, Marie Claire, né? Forbes. Forbes is very famous. It's a very famous magazine. Yes? We have Bazaar, Glamour, né? We have most of them that we could find this on the internet. Yes? Nós temos várias revistas que a gente pode encontrar na internet. Hoje em dia, quase a gente não compra revista livro, né, gente? A gente tem uma ferramenta aí muito boa que é a internet e que a gente usa pra ler, né? I don't know if you want to read about that. Yes, very good. times. Good. Yes, good. Very good. So, you know some of these magazines. Yes, vocês conhecem algumas dessas revistas já, já ouviram falar, já leram. Era só pra gente ilustrar um pouquinho com fazer uma interaction with you, uma interação com vocês. Certo? Do you have any question about the first thing? I think no. Yes. So, let's see the first sequence, ok? Ok. 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 now that we have discussed about the theme of the reading, né? Agora que a gente já discutiu sobre o tema da nossa leitura, we are going to read. Yes? A gente vai ler agora o texto. É um texto, I think it's a blog. Yes? Maybe a blog. I don't know if it's a blog, I'm not sure. But it was taken from the internet. Foi retirado da internet, né? Então, aí ele traz algumas informações referentes a alguns tipos de situações. Então, eu vou dar alguns segundinhos para vocês lerem esse texto a partir de agora. E assim que vocês lerem, coloquem aí para o tio Ponce ok. Coloquem aí ok. Se vocês colocarem ok, eu já sei que vocês terminaram de ler. É um texto bem rápido, de fácil leitura e que dá para ler em segundos. Tá? Então, a partir de agora. Three, two, one. Reading the text. Lendo o texto. Vamos lá. sai tão a facilidade tão grande, né? Sim. Isso. para os alunos que estão chegando agora, vamos lá. Lendo a nossa parte de leitura que está na página 52. Já está, gente? É o exercício de reading número 2. Assim que terminarem de ler, coloquem ok. João Pedro diz ok, a Marcela também. Ok. Apenas dois alunos até o momento. Good students. Lucas do P.A. Ok. Quase, alguns já terminaram a leitura, né? Isso, guys. Rana também. Very good. It's so easy because you can read this in a few minutes. There's no problem with this. So, guys, let's explore the text. Vamos explorar aí o que a gente acabou de ler. Então, vamos lá. read this online publication called Teen Line. Then, fill in the blanks with information about it. What do you have to do? You have to fill in the blanks with information about the test. Ok? So, let's see the first question. Let's see. Okay. You had already read the test. Ok. Let's follow. So, we have this. We have the number one that is done for you. Já está feito para vocês aí, né? Magazine A. Teen Line. So, number two. Who wrote this magazine? Who wrote this magazine? It was written by who? Foi escrito por quem? Marcelo responde. Teens. Good. Teens for teens. Good. Perfect. Let's see the answer. Teens or you can say teenagers. Good. Perfect. So, let's see the number three. New information uploaded. So, let's see the information about number three. New information uploaded. What is the answer? new information uploaded. Marcela said daily. Yes, perfect. Perfect. Congratulations, Marcela. So, let's see. Every day, we can say every day or daily. Yes, that's correct. So, number of sections. Number of sections. What can you tell me about this? Said every day. Every day, it's correct. Congratulations, João Pedro. Good. Number of sections. Number four. It's not number one, okay, guys? Number four. So, let's see. How many sections? Tell me the number. Number of sections. Vamos lá, minhas águias. Ito said unlimited. Unlimited. Thousands. Unlimited. Hannah said thousands. Thousands. Let's see the answer. Let's see the answer. Okay. Thirteenth. Okay, guys? Thirteenth. First published. First published. When was it published? Quando foi publicado aí, essa revista aí. We're talking about the year. Yes? falando sobre o ano aí especificamente. Quando foi publicado? Marcela, Sofia, John Pedro said twenty twelve. Good. Let's see. Two thousand twelve. Good. Perfect. Rapaz, vocês são demais, né? Cada dia vocês me surpreendem mais. Vamos lá, gente? Então, aí finalizamos o exercício número dois, né? Activity number two. Let's go to the activity number three. The activity number three is about what? It's about vocabulário. Yes, it's about vocabulário. So, let's focus here. Okay, we have some students, yes, doing the activity there. So, look at the sections in the website menu in activity two. Then, write them in the correct spaces below. What do you have to do, guys? Vocês vão olhar para as seções, tá? Aqui, do website, da atividade dois, que a gente acabou de fazer. Depois, você vai escrever nos espaços em branco, abaixo, o quê? A primeira já está feita para vocês, ó. In which sections can teenagers click to? number one, give their opinion, give their opinion of movies. So, we have the answer. Movie reviews, yes? So, let's see the number two. Write about different cultures and places. What is the section, guys? When we talk about, when we want to know about cultures and places, what is the section? culturey. Good, good. I'm so glad. Culture and travel. I'm so glad with your interaction, guys. So, let's see. Culture or travel? Anna said museum. Yes, culture or travel. Good. So, write about people they admire. So, what is the section? Number three. Travel. Write about people they admire. Heroes. Marcelo said heroes. Heroes. Perfect. Heroes. João Pedro, Lawin. Everybody put heroes. Good. So, let's see. Show their paintings and pictures. Show their paintings and pictures. Number four. Which section, guys? What is the section? Art gallery. Art gallery. Perfect. Marcela. Oh, God. Marcela, Mariazinha, Maria Clarinha, Leon, Art gallery. Good. Ganharam aí uma resposta aí, né? Que apareceu a resposta do número cinco. Então, vamos lá. Number five. Write about diets, hair tiles, clothes, and etc. What is the answer? Number five. Number five. Number five. Number five. Beauty and fashion. I had already shown you the answer, but that's okay. It's okay. Beauty and fashion or health. Good. And number six. Publish their poems. Publish their poems. Number six. João Pedro também falou health. Good, João Pedro. Perfect. Publish their poems. What is the section, guys? Temos algumas respostas já em relação a seis. Isso. Poetry. Poetry. Good. Poetry. Sarah, Marcela, Leon, João Pedro, Sofia. Minhas palmas para vocês. Parabéns pela participação. Show de bola. Vocês são dez, gente. Gente, vamos lá para o número quatro. Would you like to publish a piece of work on teen line? What kind of work? In which section? Gente, se vocês tivessem a oportunidade de participar, de publicar algo no teen line, que tipo de trabalho você publicaria? Coloque aí para mim. Em qual sessão você publicaria? Coloque aí só para mim saber. Vamos lá. Would you like to publish a piece of work on teen line? What kind of work? In which section? Coloque aí só o que vocês gostariam de publicar e em que sessão vocês publicariam. Vamos lá. João Pedro said, no, I don't. Hannah, poetry. Poetry, ok. Marcela, a movie review section. Movie review section, perfeito. If I would publish something, I would publish about in the movie section too, because I like movies. Quem falou aí sobre movies? Quem foi? Marcela. Marcela. I like movies too. So, by this reason, I would publish in this section too. Falaram travel, Clarinha, heroes or movie reviews. Ok. The other sections are good too. I think they are good too. Hannah, books, reviews and poetry. Perfeito. Isso. Galera, vocês são show. Vamos lá. Aqui seria, né, a parte das personal answers na qual na nossa interação vocês já me deram as respostas. Vamos lá para o próximo. Vamos lá. Sim. Agora a gente vai falar do nosso do nosso grammar, né, guys? A gente vai falar sobre o grammar. Ainda sobre as relative clauses. Na aula passada a gente falou sobre quem? Sobre o uso do who, with and that. Não foi? A gente falou sobre essas três situações. Ficou bem esclarecido, vocês perguntaram, tiraram dúvidas e a gente trabalhou bem minuciosamente quando usar cada uma delas. E agora a gente vai trabalhar com o uso do where, que também é assim, mamão com açúcar para vocês. É muito fácil. Então vamos lá. Trabalhando novamente o nosso conceito. O que são relative clauses? São orações relativas a inglês que exercem a função de adjetivos, né? Por esse motivo também são chamados de adjective clauses, né? Elas são empregadas com que intuito teacher? De informar sobre uma pessoa ou determinada coisa, né? E elas vão funcionar como que também? Como complementos de um substantivo ou um pronome, tá? E nessas frases relativas ou nas relative clauses, a gente utiliza, eles podem ser chamados de que? De pronomes relativos que na verdade é o que a gente chama em português, né? Que a gente chama aí no português. Relative pronouns, né? E, gente, eu tenho... Quando a gente usa o where, a gente usa pra quê? Aliás, vamos recapitular. Quando a gente falou sobre o who, coloque aí no chat pra mim, a gente faz referência a quem? Waiting for the answers, ok? Quando a gente usa o who, a gente faz referência a quem? Coloque aí pra mim no chat. Vamos lá. Já tô revisando aí já o conteúdo passado. Quando a gente usa o who, a gente usa pra quê? Pra quê? Em que situação? Colocaram aí two points pra mim já? Quando a gente usa o who? People. People. Perfect. When we use with, quando a gente usa, em que situação a gente usa, pra quê? Pra fazer referência a quem? Let's see. Quando a gente usa o where, o que que eles colocaram aí, tio Ponce? Clarembro for things, João Pedro, objects. Things, yes, objects, good. No, people is about, is, is when we talk about who, yes? Remember, people is about who and which, when we talk about, for example, animals or objects and things, yes? Perfect. Pessoal, quando a gente vai usar where, na verdade ele dá ideia de onde, né? A gente vai fazer referência a quem? A um lugar. Então, essas três, aqueles três exemplos ali foram retirados do livro de vocês, então vamos lá, vamos acompanhar aí comigo no language login, tá? Teenline is the place where teenagers can publish their creative work. So, Teenline is the place where teenagers can publish their creative work. Então, o Teenline é um lugar onde os adolescentes podem publicar o quê? Os trabalhos criativos deles. Então, eu juntei as duas informações através de quem? The relative clause where, tá? Vamos lá para o segundo exemplo. Heroes is the section where teenagers can write about people they admire. Então, olha, mais uma vez where, ele faz um link entre as duas situações ali, tá? Heroes é a sessão onde os adolescentes podem escrever sobre pessoas que eles admiram, né? A school is a place where people study. Então, a escola é o lugar onde as pessoas estudam. então, where, ele vai sempre fazer referência a quê? A place, né? Ainda no Language Login, acompanha aí comigo. Vamos lá. Nós temos aí um quadrinho bem do lado do Language Login com essa informação. Acompanhem aí no livro de vocês. When the sentence refers to a person or a place, we use where. o que vocês colocariam aí? Person or place? Coloque in the chat. When the sentence refers to a person or a place, we use where? Person or place? Já falei aí, né? Marcela said place. Yes, that's okay, ó, place. Marquem vocês, tá? Não deixem de marcar, não, informação importantíssima aí. Vamos seguir em frente, vamos lá? I have more examples about it. Tem alguns exemplos ainda sobre o uso do where. Vamos lá. I live in the city where I study, né? The bar in Barcelona where I met my wife is still there, né? The state of liberty is the place where I want to be soon, né? They live in a city where the traffic is terrible, né? Canada is the place where I was born. Então, todas as frases ali, eu usei o quê? A relative clause where pra fazer referência a alguma coisa. E essa coisa foi o quê? Lugar, fazer referência a um lugar. então é bem fácil o uso dele, tá gente? Bem tranquilo. Vamos lá pro próximo? Tá? Ó, eu quis mostrar esse quadrinho novamente pra vocês, só pra vocês visualizarem ali aonde tem o where. Ó, o que que ele significa? Onde, em que, no que, no qual, na qual, nos quais ou nas quais. Esse é o significado dele, dependendo da frase que você vai usar, tá? e ele faz referência a quem? A lugares. Só pra gente visualizar isso aqui, tá gente? Tranquilo? Então, vamos seguir em frente. Vamos lá pro exercício número 6, it's about practice. Vamos praticar o que a gente acabou de ver, tá? Então, número 6. Met the columns and make sentences. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão ver o número 1, a coluna onde tem os números, vocês vão associar com a com a segunda coluna ali. Colocando o que? Os números, tá? 1, 2, ou 3. Vou dar alguns minutinhos pra vocês fazerem. Vamos lá. Gente, só corrigindo ali, ó, onde tem a palavrinha is a virtual place where faltou a relative clause ali, tá gente? Foi engolida. Mas ela deveria que ter ali, por exemplo, a blog is a virtual place where, tá? Coloquem aí, não, acompanhem aí no livro de vocês, que no livro de vocês está correto. Ficou faltando só a palavrinha where ali, tá? Do you want to have answers? Ana, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Let's see if it's correct. Vamos lá. 1 is there. Ok? Número 1 tá lá. Responderam da mesma forma, né? Perfeito. Perfect. 2, 3, 1. That's it, guys. Então, número 7. Make sentences using the prompts below. Follow the example. A gente já tem uma feita aí pra vocês no livro. Esse é o exercício número 7. Ó, número 1 não tá ali no slide, mas eu vou ler pra vocês aqui, ó. Supermarket buy all kinds of goods. Então, o que vocês teriam que fazer? Linkar essas duas informações através da relative clause where, tá? Então, como é que ficou? A supermarket is a place where you buy all kinds of goods, tá, gente? Então, como é que ficaria número 2 ali? A gente tem library, read or borrow books. Como é que vocês juntariam essas informações em uma só com o uso do where? Vamos lá. A library is a place where you read or borrow books. Very good. Perfect. Marcela says. Yes, a library is a place where you read or borrow books. Clarinha também. Perfect. João Pedro, our library is a place where you read or borrow books. perfeito. Show, gente. Let's see number 3. Arcade, play old pinball and other electronic games. No, that's okay. João Pedro, arcade is a place where you play old pinball. Good. Perfect. Let's see. An arcade is a place where you play old pinball and other electronic games. Good. That's it. Let's see number 4. Stadium, what sports competitions. Let's see number 4. I don't have a doubt that you will be get out in this course. Let's see are going to surprise me every day. Let's see. Marcela João Pedro said stadion is a place where you watch sports competitions. Good. Let's see. A stadium is a place where you watch sports competitions. Good. Number 5. Airport, airplanes, land and takeoff. takeoff. Marcela, Clarinha. An airport is a place where airplanes land and takeoff. Good. Perfect. Show, gente. Vamos lá. An airport is a place where airplanes land and takeoff. Very good. Perfect. Show de bola. Vamos lá para o próximo. Vamos lá. Então, alguma dúvida aí, gente, até agora? Está tranquilo, né? Está, como eu digo assim, quando está fácil está mamão com açúcar, né? Bem facinho. Então, vamos seguir em frente. Vamos lá. Vamos lá. Gente, agora mudando da página 53 para que página? 97, tá? Vamos fazer agora 97. Ainda sobre as relative clauses. Vamos lá. Todo mundo ainda 97? Coloque ok aí se está todo mundo já 97 já. Coloque aí para os moderadores para eu saber. Rodrigo, o João Vitor pergunta se pode substituir o where por that. Vamos voltar aqui só para a gente visualizar. Espera aí, só um minutinho. A library is a place that you read or borrow books. Poderia sim. Quem foi que perguntou? João Vitor. João Vitor. Até poderia. Mas seria o mais indicado você usar o where mesmo, tá? Porque o where a própria palavra como relative pronoun ele já faz referência aqui ao lugar que você faz referência na ação anterior. Então, você até poderia usar, mas o where ele é mais, digamos assim, ele tem mais 100% de fugiu a palavra agora. Ele é mais cabível ser colocado ali contextualizado. exatamente, exatamente, essa é a palavra, contextualizado. E se falando de contexto, cabe mais a gente colocar o where do que o that ali, tá? Que é diferente do who e o it, que a gente poderia usar tanto o who, por exemplo, who or that ou it or that, mas ali no caso do where é melhor sempre a gente usar o where do que o that. Tanto que ele não é muito usado, o that, ele não estaria errado. mas o where ele é bem mais aconselhável por eu estar fazendo referência a um lugar. Tudo bem? Explicado aí? Então, vamos lá para o próximo. Vamos lá. Voltando aqui, né, gente? Então, vamos lá. Do you know the places and characters below. Write in the... Tem um questionamento, Rodrigo. Diga. A Sofia, ela pergunta, na dois, poderia usar can substituindo o is? Na dois, no exercício anterior? Certamente, eu creio que sim. A place. Qual foi a pergunta dela? Poderia usar can substituindo o is? Na número dois, a library. Não, não poderia, porque ali eu tenho que usar o verbo to be obrigatoriamente, né? A library is, uma biblioteca é, porque o can, ele dá a ideia o quê? De poder, né? De você ter a habilidade de fazer uma situação. Fazer, por exemplo, I can cook, I can swim. Então, ele dá a ideia de habilidade. Então, ali, obrigatoriamente, eu teria que usar o verbo to be, porque eu estou falando de quem? Da library, né? A library is a place, né? Ou poderia usar o plural, por exemplo, libraries are places, né? Where? E aí, sim, você colocaria ali de acordo de quatro frases. Se ela pedir singular, você usa o esp, e de plural, o are, né? Então, não poderia usar o can ali, não, tá? Então, vamos lá. Seguindo. Do you know the places and characters below? Write the names from the box next to the descriptions. Then look at G11 and underline the relative pronouns in the sentence. Os pronomes relativos já estão ali de vermelho. Eu já coloquei para vocês ali. Agora, vocês vão colocar nos espaços os nomes dos personagens ali. A gente tem Buzz, Lightyear, Garfield, Hogwarts, Lois Lane, Medusa, Shrek and Verona. Tá? Então, vocês vão ler as descriptions e vão colocar os nomes deles ali nos espaços. Vamos lá. Esperando por vocês aí já. Number one is, is the character that wears the space wears the space suit in Toy Story? Who is the character? Quem é o personagem? Aí. Tem algumas respostas. Já colocaram? Então, vamos lá. Let's see number one. Ana da PA, Marcela e a Clarinha. Buzz Lightyear. Yes. Perfect. Let's see. Oh, God. Mostrei um para vocês aí o outro, né? Então, vamos lá. Is the city where Romel and Juliet lived? Mas o João Pedro já tinham colocado number two, Verona. Já tinham colocado? Show. Vamos lá. Verona, yes. Ok. Number three. Is a school where children and teens learn witchcraft and wizardry? What is the character? Hogwarts? Hogwarts. Hogwarts. Let's see. Marcela, Clarinha, João Pedro. Responder. Isso. É do Harry Potter, né, gente? É do famoso Harry Potter. Vamos lá. Is a journalist who works with a superhero? Who is he? or who is she? Já tenho algumas respostas. Então, vamos ver as respostas. João Paulo, Marcela, Lois Lane. Sim, bom. Lois Lane, sim, de Superman. Sim, bom. Number five. Is the character that marries Princess Fiona? This is easy for you guys. Shrek. Yes. Shrek, Shrek, Shrek. The famous Shrek, yes? Shrek. Is a monster which has snakes instead of hair. It is also the logo of Versace. Yes? Medusa. Medusa. yes. Oh, God. It's an animal cartoon character that loves eating and sleeping. The famous Garfield. Garfield. Yes? Perfect. That's it. Acertaram todas aí, né? Vocês são dez, gente. Vamos lá para o próximo. Fill in the blanks using the appropriate relative pronouns. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão completar os espaços usando um relative pronoun ou we can say relative clause. Analisem bem a frase e vejam o que vocês vão usar. Se vai ser o who, se vai ser o with, se vai ser o that. Na verdade, quando eu preciso usar o who, eu posso usar o that também. With, eu posso usar o that também. E where, que eu tenho que usar só ele. Então, vamos lá. Number one, this is the supermarket caught fire yesterday. O que eu colocaria aí? Na number one. Já temos algumas respostas. Let's see number one. Marcela, João Pedro. Where? Where? Let's see. This is the supermarket. I have a different... Oh, I have a different answer there. I have with that. Teacher, por que que não é where? Poderia colocar where ali também? This is the supermarket where caught fight fire yesterday. Ali eu coloquei with, por que? this is the supermarket with caught fire yesterday, né? Porque eu não estou fazendo... Apesar de eu estar usando a situação do supermarket ali, a função do do problema relativo, nesse caso, em específico, é fazer referência à situação. O supermercado que pegou... Esse é o supermercado que pegou fogo ontem, não foi onde pegou fogo ontem. Ele faz referência à ação, né? Ali ele não faz referência exatamente ao lugar, ao supermarket. Por essa situação não é where. Essa questão poderia confundir mesmo, mas já explicando, nesse caso, ele está fazendo referência ao quê? Esse é o supermercado que pegou fogo ontem, tá? Não onde pegou fogo ontem, entenderam aí a questão da diferenciação? só por isso, tá, gente? E na número 2, o que vocês colocaram aí? Vamos lá. A factory is a place, aí sim, né? Ó. Where people produce things with help of machines, né? Aí sim, é where, tá, gente? Marcela, Maria, Clarinha, João Pedro, Sofia. show. Número 3, do you know the guy is dancing with Sheila? O que vocês vão usar aí? Number 3. Who, né? Clarinha, Marcela, João Pedro, Sofia. Perfeito, eu poderia usar o who ou that, né, gente? Então, vamos lá pro 4. Who are you talking about? the boy is next to the teacher or the one sitting behind Jessica? Vamos lá, a última aí pra gente finalizar. Bom, aqui a Marcela responde who or that, mais a Sofia that, João Pedro who. Isso, vamos ver? Who or that? Tá correto aí, tá? Então, a gente finalizou a parte das activities, da página 97, e aí, a gente tem ainda esse aqui, tá? Que é o homework da página 121, o tempo tá bem corrido, mas eu já vou colocar aqui pra vocês, ó, só pra vocês visualizarem e depois vocês façam a correção em casa, tá bom? Já mostrando aqui pra vocês, ó, tá? Professor, não deu pra acompanhar, a correção da atividade do homework. Já tô colocando aqui rapidinho, vocês assistam a aula novamente e aí, coloquem as respostas, tá? Já finalizando aqui pra vocês. Tá? E o homework da página 122 aí, pra casa. Muito obrigado pela participação, vocês, assim, são fenomenais, né? Nota 10 pra vocês, então, nos vemos na próxima aula aí, kisses and hugs, né? Abraço do teacher Rodrigo aí pra vocês. Bye-bye. Tchau, tchau.